Olá, olha eu aqui novamente, meu querido e minha querida. Hoje eu quero falar para você, aleluia, sobre a escolha de um lugar. Para que você possa ler a Bíblia, para que você possa fazer o teu devocional de cada dia. Escolha um bom lugar, um cantinho. É tão bom a gente ter o nosso canto, o nosso lugar, para nós lermos a palavra do Senhor. Mas lembre-se, esse lugar é secundário. O importante mesmo é você ler a Bíblia todos os dias. Mas se você tem um lugar, um lugar sossegado, tranquilo, aonde você pode ler a Bíblia todos os dias, escolha esse lugar. Faça o seu horário, o horário que você escolher, o melhor horário. Vá para este canto, vá para este lugar sossegado e comece a ler a Bíblia. Comece a se alimentar da palavra do Senhor. Meu querido e minha querida, aleluia. Um lugar silencioso, um lugar tranquilo. Ele facilita o bom entendimento, ele facilita nós entendermos a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Mas eu quero te dizer que se você não tem este lugar, que se não der para você ler na hora marcada, o importante é, todos os dias você lê a palavra do Senhor. Seja em qualquer lugar, seja em qualquer hora, não deixe de ler a palavra do Senhor. Porque isso vai te dar um bom entendimento. Vai te tornar uma pessoa forte na presença do Senhor. Vai te tornar uma pessoa firme a cada dia no caminho do Senhor. E nem uma má conversação vai te tirar da presença do Senhor. Porque quando nós não estamos ouvindo o Senhor falar, nós estamos ouvindo alguma voz falar. E a palavra de Deus diz que a má conversação, ela corrompe o bom costume. Por isso, eu quero te ajudar a você ter todos os dias um devocional. Todos os dias você lê a Bíblia. Você se alimentar da Bíblia. Porque assim, aleluia, você vai ficar forte. O teu espírito vai ficar forte. E a carne não vai sobressair. A voz do mundo não vai sobressair. Amém? Não esqueça, se você não tem este lugar, leia em qualquer lugar. Se você não consegue ter uma hora marcada, leia a qualquer hora. O importante é você ler. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa teu filho, abençoa tua filha, para que eles possam, Senhor meu Deus e Pai querido, ler a tua palavra todos os dias. Se não conseguirem ler na hora marcada, se não conseguirem ter um lugar silencioso e sossegado, mas que eles possam tirar o momento a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, para, Senhor, ouvir a tua voz através da leitura bíblica. Ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, aleluia, nós estamos tirando estas mensagens de um livro chamado A Bíblia no meu dia a dia. Se você tem interesse de conhecer esse livro, de ler esse livro, o link dele está aí na descrição. Amém? E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like no nosso vídeo, para fortalecer o nosso material. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para todos os dias você receber uma mensagem de fé e de esperança. Amém? Deus te abençoe.